Aqui quem fala do Foxy, mano, mano, hoje, é, velho, hoje a situação tá bem triste, eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final, se você viu meu último vídeo lá falando sobre a situação do Brawlhalla que ele pode falir, eu preciso que você veja isso daqui até o final também, porque é outro vídeo de desabafo, mas é por conta que eles fizeram uma, mano, uma escolha tão horrível que, mano, ainda ninguém comentou aqui no YouTube, e eu vou ser o primeiro e eu acho que todo criador de conteúdo aqui vai concordar um pouco comigo nesse vídeo, então, antes de tudo, eu peço só pra você engajar esse vídeo, se você quiser aí, dá o like também, é muito legal, mas compartilha esse vídeo pro seu amigo que já jogou Brawlhalla ou joga ainda, também, comente aí pra dar engajamento, porque a gente precisa conversar sério sobre isso aqui, cara. Antes de tudo também, cara, só pra, antes de eu falar o assunto sério, eu também tenho que falar aqui da patrocinadora do canal, que é a HowStore, lá, se você quiser comprar skins mais baratas no jogo, cores, títulos, avatares mais baratos no jogo, e ainda conseguir aquele desconto utilizando o meu cupom FANTO, então é a HowStore, lá você pode comprar seus códigos no precinho, tudo no precinho, muito bom, é sério, você pode fazer tudo lá, comprar tudo no preço, e, utilizando o meu cupom FANTO, você ganha desconto e apoia o canal, é 100% seguro, tá na descrição, tá no comentário fixado, é só você ir lá, clicar no link do comentário, ir lá, comprar com o meu cupom, que vai tá me ajudando demais, beleza? Agora foi a parte boa, que era a HowStore, e vambora, né, rapazada, vambora. Pra quem não tá entendendo nada, viu, o título aí, modo história do Brawlhalla, vocês não tão entendendo nada? A gente tem que voltar um pouquinho, né, bom, essa terça-feira, antes do jogo atualizar, pra quem não sabe, pra quem é meio desinformado de Brawlhalla, ou é novo no jogo, o jogo atualiza toda quarta-feira, ou tem uma novidade terça-feira, geralmente é assim, né, uma quarta-feira o jogo atualiza, a outra tem novidade e atualiza, ou vice-versa, então. Mas, essa terça-feira, como de sempre, teve live lá no canal do Brawlhalla, mostrando as novidades que iam vir pro jogo, e, cara, bom, vocês sabem que o jogo tá na situação, aqui, que, pô, deu uma quedinha um pouco de players, eles estavam precisando trazer umas coisas novas, e, bom, eles conseguiram, porra, anunciaram aí o evento que vai ter Legend de graça, promoção, skin de graça, coisa pra caralho de graça, porra, anunciaram aí também a volta do passe 4, que é esse daqui, pô, o passe que todo mundo gosta, todo mundo tem um amor, um carinho pra esse passe aqui, e, mano, tava perfeito até então, tava perfeito, mano, tava perfeito. Ah, eles foram anunciar as coisas novas, né, falaram sobre o novo Dash que tá vindo aqui no jogo, falaram de coisas legais que tá aqui no jogo, só que aí, é, eles falaram um agulho que, mano, eu vou botar o meu clipe da live pra vocês verem a minha reação, pra vocês verem o quão preocupante isso foi, tá? Eles anunciaram que ia ter cutscenes no jogo, sim, cutscenes no Brawlhalla, cara, o Modestore é cutscenes, cara. E, mano, vocês podem ver minha reação que eu vou botar aí na tela, que eu fiquei muito animado. Nova Feature? Cutscene no Brawlhalla! Que? Cutscene? Vocês viram aí que eu fiquei muito animado, cara, eu fiquei, porra, caralho, o cutscenes do Brawlhalla, tava ao vivo o galera que tava comigo na Twitch, viu? E, mano, caralho, véi, a gente ficou feliz, né, porque um bagulho que a gente sempre quis no Brawlhalla foi em cutscenes, foi em Modestore, tipo, olha a qualidade das animações que tem no jogo, olha a qualidade, cara, que teve aí no passe 9, né, que teve, foi o passe 9 do Red Raptor aí, é, mano, teve aí um modo, um mini Modestore no site do Brawlhalla, talvez você nem saiba disso, mas teve um mini Modestore lá, bonitinho, todo bem desenhado, velho, muito bem feito, cara. E se você viu que eu tô enfatizando aqui minhas frases, você sabe que veio bosta, né, você sabe que a minha animação foi jogada no lixo, né. E, bom, basicamente, depois de eles falarem que ia ter cutscenes, eles mostraram isso aqui. Cutscene no Brawlhalla! Não! Não, não, o que que é isso aqui, Brawlhalla? O que que é isso aqui, mano? Ô, tava esperando o bagulho animado, véi! Não, véi, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. É, é, cara, eles mostraram essa vergonha que é as cutscenes, entre aspas, né, do Brawlhalla, cara. E, bom, Modestore do Brawlhalla, cutscenes. E, cara, porra, você olha isso, você já tem vergonha alheia, você vê, porra, que porra é essa? Cara, olha as animações do jogo, olha os bagulho que eles trouxeram. Pô, o Brawlhalla, isso daí é uma piada, né, isso daí é uma piada, né. Mas você olha isso, aí depois a nossa querida Whiteship, né, que é a nossa querida, é, que fala as novidades do Brawlhalla, daquilo dos pets, né. A moça aí que tava junto com o Folder na live, ela fala que tá em alfa, né, tá em alfa, tá ligado? E aí tem uma desculpa, porra, tá em alfa. Tudo bem que parece que isso daí tá antes da alfa, parece que tá quando eles criaram o bagulho. Mas ela fala, não, tá em alfa isso daí, tá em alfa, beleza. E o que você pensa que quando, quando você ouve essa frase, pô, tá em alfa, que não vai vir pro jogo, né. Né? Né? Eles tiveram a audácia de colocar esse modo história aqui no jogo. Vocês viram aquilo? Aquilo foi um ataque do Mordex. Isso é o modo história do Brawlhalla, cara. Isso aqui, olha isso. Isso é o modo história do Brawlhalla, cara. Mano, não, isso aqui inadmissível, cara. Inadmissível, cara. E você deve tá falando, não, Fanto, você tá fazendo tempestade em copo d'água, cara. Isso daí, pô, tá ruim pra caralho, tá ruim. Mas não é um motivo de você fazer um vídeo de 10 minutos falando sobre isso, cara. Aí que vem, rapaziada. Cara, eles colocaram isso no jogo. Vocês viram a qualidade de animações, de artistas que ele tem no jogo. Vocês verem aí, as skins são muito bem trabalhadas, cara. Você pode até não gostar de alguma skin, mas as skins que tem animação, que tem sigs personalizadas, são muito bem trabalhadas. Vocês sabem o quão eles sabem fazer bagulho bem feito, né. A BMG. E, pô, eles botaram isso daqui no jogo, cara. Isso daqui é uma vergonha. E pra você que tá falando que eu tô fazendo tempestade em copo d'água. Agora eu vou mostrar o porquê foi o motivo de eu fazer esse vídeo aqui, cara. Tivemos nosso querido aí que fez um post falando sobre as novas cutscenes, entre aspas, né. Muitas aspas do Brawlhalla. Só que teve um problema. O que a gente procura, nós jogadores de Brawlhalla, procura pra fazer o jogo crescer? Furar a bolha. A gente tenta fazer um vídeo de qualidade, tenta usar títulos chamativos, thumbnails chamativos, pra furar a bolha. Pra pessoas de outros jogos virem jogar nosso jogo. Mas é muito difícil, porque o Brawlhalla, pô, não tem nada que é atrativo pra furar a bolha. Tipo, mano, as animações são muito bem atrativas. Mas como eu comentei no vídeo passado, eles não usam animações pra divulgar o jogo, eles não divulgam o jogo em si. Só que teve um problema. Esse tweet do nosso querido maninho furou a bolha. Mas quando eu disse furou a bolha, é que o tweet teve 2 milhões de visualizações. 2 milhões de visualizações. 2 milhões de pessoas viram a vergonha que é esse modo de história do Brawlhalla. E cara, você pensa que parou por aí? Não, se tivesse parado por aí, eu não tinha nem feito esse vídeo. Talvez eu teria feito, só pra falar, mano, olha a vergonha que o Brawlhalla passou, hahaha. Mas vocês tão vendo que eu tô triste, né? Porque isso saiu tanto da bolha, que teve tweets da galera zoando o Brawlhalla. Falando que isso daí é uma merda, tá ligado? Que nunca jogaria um jogo que tivesse essas cutscenes, cara. Mano, resumindo, o Brawlhalla foi feito de chacota. O Brawlhalla foi humilhado, humilhado, cara. O tweet do nosso maninho, que já tá falando mal, ele não tá falando bem das cutscenes, ele já tá falando mal, achou zoado, tem mil views. Teve um cara que fez meme, pegou 7 mil views. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, teve uma artista aí, eu acho que é uma artista, que, pô, fez um post falando do quão bosta que essas cutscenes, que furou mais ainda a bolha, mano. Porque, mano, pô, artista, mano, pode opinar, né? Os caras sabem fazer, mano, desenhar, sabem fazer animação. Eles podem opinar nas coisas. E, tipo, o post dela pegou 1 milhão de visualizações e 40 mil likes, cara. Ou seja, mais, mano, mais 1 milhão de pessoas viram esse republicados dela. E, mano, o Brawlhalla foi, mano, feito de chacota. Se, 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 é, eu não, se tivesse parado, tá ligado? Só na alfa, eles não tivessem botado isso no jogo. Porra, mano, eu não entendo. Eles falaram que, pô, era uma alfa. Por quê? Por quê botar isso no jogo? Não tinha motivo, rapaziada. No momento que você tem algo que tá em alfa, não bota no jogo. Um dos motivos, é, uma das provas disso foi os próprios reworks, cara, que eles fazem no jogo, cara. Eles vão, mostram em live, depois eles veem se a galera gostou pra colocar no jogo, pra depois, não, pra ir pra experimentar ou pra depois colocar no jogo oficial. Uma prova disso é que até hoje, se você abrir aqui, ó, o offline, você vem aqui, ó, é, função de teste, talvez você nem saiba que isso daqui tá no jogo, tá? Se você vem aqui no offline, você vem aqui, ó, configurações, ligar o função de teste, pegar o sentinel. Se você pegar aqui o sentinel, você dá uma side sig de catar segurada, você vai ver que ele não faz igual a sig que tá no jogo. Porque isso daqui é uma sig que foi reorcada e tá em função de teste, cara. Ou seja, é uma coisa que é pra teste. É uma coisa que eles estavam na live e pediram opinião. Depois botaram no jogo pra ver se ia ficar OP. E agora eles tão vendo pra balancear, pra pôr no jogo realmente. Tá só na experimental isso daqui. Mas, diferente do passo de batalha, eles pediram feedback na live. Cagaram! Porque a gente, mano, não deu nem tempo. Tipo, foi de um dia pro outro. Mas, mano, eles pediram feedback terça-feira, que foi a live. Terça-feira, quarta-feira, foi, tipo, 10 horas. Essa daqui atualizou o jogo. E isso daqui já tava no jogo. Isso daqui tá no jogo. Esse modo de história, talvez você nem saiba que tá aqui no jogo. Mas você pode abrir aqui agora o seu posto de batalha e ver que eu não tô zoando. Tá aqui no jogo isso daqui, mano. Botaram no jogo. Não sei o porquê. E, cara, você tá... Que vai e fala... Ah, mas é muito trabalhoso, cara. É muito trabalhoso isso daí, mano. Não tem como, cara. Cara, o que eu vou mostrar agora pra vocês é um trailer do meu amigo Pipino. Que ele fez o trailer do Passe 8. Aquele trailer lá que tem tema de RPG. Ele fez sozinho aquilo. Sozinho, cara. E esse trailer que tá passando agora na tela aqui, enquanto eu tô falando pra vocês. Ele fez sozinho. E dá de mil a zero do Brawlhalla, cara. O Pipino já se propôs a fazer coisa pro Brawlhalla há muito tempo, cara. Muito tempo. O cara é realmente muito bom naquilo que faz. Você que tá me assistindo, que é inscrito, talvez você não conheça o trabalho dele. Se você não conhece, vai lá seguir ele no Twitter, cara. Que o cara realmente faz os trabalhos muito legais. Ele até fez um post comentando sobre... Cara, eu realmente já tentei, mano. Mas o Brawlhalla parece que não gosta de mim. E é verdade, cara. O Brawlhalla não liga pra nós que somos criadores de conteúdo, cara. Que faz o bagulho parecendo pra... Que é pra ajudar o jogo dele. Eles não se importam com a gente. Mas, pô... Pô... Pelo menos o cara que faz uma animação, tá ligado? Ele literalmente fez a animação pro passe dos caras, assim, de graça, assim, tá ligado? Pô, e os caras, mano... Pô, legal, comentaram, falaram. Nossa, que animação legal. Mas não chamam ele pra fazer a animação do jogo, o modo história do jogo. Gente, isso daqui é pro cara que baixou o jogo hoje abrir e ver esse modo história, tá ligado? Pra ele saber a história do jogo. Agora, ele vai abrir e vai ver os PNG aqui, mano. Tudo mal feito, porra. Imagina você, novato no jogo, vai ver aqui a história. Olha isso daqui. Não tem chão. Não tem nada. Tudo bem que tá em português. Eu tenho dó do cara que traduz isso daqui, mano. O cara teve que traduzir esse bagulho aqui, mano. Chorando, tá ligado, mano? E, mano... É triste, velho. Porque saiu da bolha. O Brawlhalla já tava sendo feito de chacota. A gente tem animador. Tem gente disposta pra fazer isso, cara. Mano, eles não precisavam nem fazer uma animação foda. Só de eles fazerem igual o último passe, pra você que não sabe, o passe do Red Raptor. No site do Brawlhalla tem o modo história. Sim, enquanto tava sendo revelado as skins do passe 9, tava tendo umas historinhas no passe. E foram feitos por um artista lá da BMG. Muito bem feito, muito bonito, cara. Tá passando aí na tela também. Cara, se eles tivessem feito assim, já tava melhor. Desenhado, já tava melhor. Mas eles resolveram fazer com esses PNG toscos e Brawlhalla virou chacota. Tá todo mundo zoando, tá ligado? Porque até aquele jogo da Nickelangelo lá... Não sei nem se vocês sabem disso. O jogo da Nickelodeon, que é um Brawlhalla da Nickelodeon. Tem um modo história melhor. O Multiversos vai ter um modo história melhor. E os caras, mano, fizeram isso daqui completamente às pressas, sem amor. E antes que você fale... Não! A culpa é da Ubisoft! Da Ubisoft... Eu vejo muito comentário no meu vídeo falando que a culpa é da Ubisoft. Que a Ubisoft não faz nada pelo jogo. E vamos por partes, tá? Vamos por partes. Eu tenho que falar um bagulho pra vocês agora, sincero. Você que comenta isso no meu vídeo. E você que não comenta, só que acha isso porque vê comentários assim. A culpa não é da Ubisoft. Não é da Ubisoft. Rapaziada, o que a Ubisoft fez quando cobrou Brawlhalla? Botou o Rayman no jogo. Botou o Ezra no jogo. Ajudou a BMG a pegar os contatos pra fazer crossover com o Disney. Fazer crossover com o Marvel. Fazer crossover com tudo, tá ligado? Mano, eles ajudam. Resumindo. Eu falei Marvel, mas é DC, né? Eles ajudam a pegar os contatos pra fazer crossover, parceria. Legal. Agora, tudo que é skin. Tudo que é Legend novo. Sem ser de parceria. Tudo é a BMG. A Blue Mammoth Games. Criadora do jogo. Empresa do jogo. Que faz e coloca no jogo. Então, não culpem a Ubisoft. Eu sei que vocês têm essa tara de tacar palma na Ubisoft, cara. Mas, vamos ser bem sinceros. Eu não tô nem defendendo a Ubisoft aqui. Mas a Ubisoft Brasil, ela fez algo que, mano... Eu nunca vi alguém fazendo um jogo, tá? Tipo, quando lançou a Vivi, eles fizeram um evento. Um evento aqui no Brasil. Pra personagem Brawlhalla. Eles poderiam simplesmente ter tacado foda-se se eles não se importassem, saca? Agora, a Ubisoft lá dos Estados Unidos, cara... Pega os contatos pra eles terem patrocínio. Mas, a BMG? Cara, que que é isso, mano? Que que vai querer fazer patrocínio com o jogo que tem esse modo história aqui, velho? Que que é isso, mano? Eu não tô nem falando de patrocínio, velho. Isso daqui é uma vergonha, pra falar a verdade. Eu já até fugi um pouco do assunto. Mas vocês entenderam qual é a problemática que isso é. Porque eles têm artistas que sabem fazer um negócio bem feito. Eles têm animadores. Eles têm tudo, cara. E, gente, vamos ser bem sinceros. Se você tentar defender a BMG nesse vídeo aqui, mano... Você tá sendo, mano... O maior clubista que existe, cara. Vocês têm que entender que isso aqui é completamente vergonhoso. O Brawlhalla foi feito de chacota. O Brawlhalla tá sendo humilhado. O Brawlhalla, mano... Tipo, no momento, assim, que ele tá precisando de ajuda, eles... Pô, no momento que eles tão andando pra frente... Parece que eles viram o curupiro e andam de trás, tá ligado, mano? Então, a situação tá difícil pro jogo. Não tá nada legal esse bagulho de moda história. Talvez você nem saiba que isso tá aqui. Vocês sabem que eu nem posto vídeo sexta-feira. E eu tive que gravar um vídeo sexta-feira pra falar sobre isso, cara. Que isso daqui é uma vergonha, mano. É uma vergonha, cara. Mas, enfim. Compartilha esse vídeo. Vá no Twitter. Marca lá o Brawlhalla e fala... Mano, não. Isso daqui não. Faz melhor. Cara, eles têm artistas que realmente se dispõem pra fazer um negócio legal. Eles têm tudo. Mas parece que o ego é maior. Parece que o ego deles fazerem eles mesmos é maior, cara. Em vez de pedir ajuda de um artista, de um pepino que faz uma animação de qualidade... E os caras parecem que querem fazer do jeito deles pra guardar o ego deles. Isso é triste, tá? Isso é triste. Não era pra sair vídeo hoje, mas eu precisei fazer esse vídeo porque a situação tá foda. Eu acho que vocês concordam muito bem comigo. Deixem o ponto de vocês nos comentários. E, mano, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço da Pousa Verde. Fui. Fui. Fui.